Nessa sexta o Parador Pub completa três anos em tapes e pra comemorar não podia ser diferente. Show de Rafa Machado, vocalista da Chimahutsi Banda. Venha curtir o melhor do reggae gaúcho. É sexta, 6 de janeiro, o aniversário de três anos do Parador Pub. Web, espectadores da Lagoa TV flagraram na tarde dessa quarta-feira, 4 de janeiro, o concessionamento na BR-116 na região das Pedras Brancas, no município de Guaíba. Segundo informações, ao menos uma árvore de grande porte caiu sobre a pista com o temporal que atingiu a região nessa tarde, o que causou concessionamento. A Polícia Rodoviária Federal informou que o bloqueio durou cerca de uma hora e que bombeiros tiveram de ser acionados para retirar a árvore da pista. Horas depois, próximo ao bairro São Francisco, um grupo de manifestantes bloqueou novamente a rodovia após o bairro ficar alagado. Policiais rodoviários federais foram auxiliados por máquinas da Prefeitura de Guaíba e conseguiram desobstruir boeiros. A PRF também informou que o trânsito já está liberado e não há registro de novos concessionamentos. A PRF também informou que o trânsito já está liberado e não há registro de novos concessionamentos.